Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que todos estejam bem. Este vídeo é mais um vídeo colaborativo do meu grupo, o Espaço das Amigas Blog. Vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo, tá? Também vai estar no box de descrição pra vocês irem lá e conhecer a gente, tá? O tema deste vídeo é tema natalino, porque a gente tá em dezembro, né? Época de festas. Então, a gente decidiu escolher este tema. Bom, pra quem tá chegando agora, o nosso grupo, ele tem diversas meninas que abordam diversos temas, tá? E é bem diferente, porque a gente escolhe um tema amplo e aí cada uma vai e faz o seu vídeo. Então, vai ter vídeo de cabelo, vai ter vídeo de maquiagem, vai ter receitinhas pra vocês fazerem no Natal. Então, tem assuntos aí que interessam pra todo mundo. O link das meninas também tá aqui na descrição. Depois que você ver esse vídeo, vai lá, conhece o canal delas também, vai ter vídeo bem legal, tá? Então, eu decidi fazer penteado pro Natal. Então, pra quem já me conhece e tá vendo eu com o cabelo... Ondulado, né, gente? Já não tá mais liso, não. Eu tô testando... O Botox da Salon Line, tá, gente? Por isso que o meu cabelo tá assim. Em breve vai ter resenha aqui desse produto, tá? E também eu deixei o cabelo ondulado pra fazer o penteado. Pra ficar com uma cara aí bem diferente pro Natal, né? Agora, chega de falação, de blá, 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 e vamos conferir aí os penteados que eu vou mostrar pra vocês. É penteado romântico, é penteado bonitinho. É coisa que é rápido, fácil de fazer e que fica bem legal, bem bonito. Gente, pros penteados, né, a gente pode precisar aí de alguns materiais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar esse spray aqui da Karina, tá? Pra fixar algum cabelinho que fica solto. Pra melhorar a fixação do grampo também no cabelo. Vou ensinar e passar um truquinho aí, uma dica. Vamos precisar de elástico de cabelo, ó. Eu trouxe esses daqui e trouxe esses menorzinhos aqui, ó. Vários. Já começou caindo, gente. Tem vários aqui, ó, que são menorzinhos. O legal é fazer com esses daqui, que é bem pequenininho, transparente, tá vendo? Só que eu não achei meu saquinho, então eu vou usar esse daqui. E aí, se você tiver transparente na sua casa, usa que vai ficar bem mais bonito, tá, gente? É só demonstração mesmo. Pra vocês verem como que eu vou fazer penteado. E grampos de cabelo. A gente também vai precisar de grampo de cabelo. A gente vai separar aqui na orelha. Tá vendo? Aqui embaixo Eu vou pegar Uma mecha E vou fazer uma trança Gente, acho que trança não tem mistério, né? A única dica que eu tenho é essa aqui, ó. Na hora que você for começar, você já separa as mechas Bem próximas, pra depois você não ter que ficar fazendo gambiarra aí, porque Às vezes o cabelo acaba, né? Então, já vem com mechas bem parecidas. Faz a trança Aí, na ponta A gente amarra E pronto. Temos uma trança aqui Na lateral Agora, repete Gente, eu tô olhando ali pro lado, porque onde tá o espelho, tá? Separa o cabelo aqui no pé da orelha E daqui de trás Eu pego uma mecha Bem aqui embaixo da nuca, ó Eu pego uma mecha E Separa aqui, ó E começo A fazer A trança E aí, pronto Temos Duas tranças que saem aqui da nuca, da cabeça Próximo passo A gente vai pegar essa trança Vai dividir aqui Um pouco pra trás Essa trança vai sair daqui de trás E vai Ficar aqui em cima, ó E vai terminar atrás da orelha Do outro lado Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó Tá aqui a trança Vai ficar tipo uma tiara Com o nosso cabelo E de trança Aí, a gente tem que prender agora Essa parte aqui Pra isso, a gente vai usar os grampos Só que pro grampo fixar melhor Eu não sei se todo mundo sabe Mas tem essa parte aqui de baixo Que é a parte ondulada, ó A parte de baixo ondulada É essa parte que fica em contato com a cabeça, tá, gente? É essa parte aqui que ajuda a fixar o cabelo Em contato com a cabeça E aí, pra ela grudar no cabelo A gente vai Pegar aqui o grampo Você pode fazer isso em cima de uma toalha, tá, gente? Deve, né? E vai passar o spray Vai esperar secar Porque aí o cabelo vai grudar no grampo Então, vai durar aí a noite toda O seu penteado, tá? Vamos esperar secar um pouquinho E aí, vamos Separei aqui o cabelo, tá, gente? Aleatório, assim Só pra deixar, ó Um pouco aqui separado pra frente Um pouco pra trás Aí, aqui, ó Puxa a trança Até o outro lado E vem com o grampo E prendeu Aí, ó Que bonitinho Agora, repete o processo Você pode até Preparar mais um pouquinho aqui, ó Pra não vir pelo mesmo lugar, sabe? Fica mais Bonitinho E esconde aqui um pouquinho Do cabelo que fica aqui aparecendo E a gente põe perto aqui Uma da outra Joga o cabelo Pega o grampo Ó, tá vendo porque é legal pôr O elastiquinho transparente Porque aí não dá pra ver O elástico no cabelo E aí, gente? Esse é o resultado do nosso primeiro penteado, ó Uma tiara de trança Fica bem fácil Rápido E bem bonitinho Pra gente passar A nossa noite de Natal O ano novo Gente, o nosso segundo penteado É o Ralph Ban Eu acho que é assim que fala Que é aquele coque Bem aqui No topo da cabeça E aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Pra segurar ele aqui E ficar bem bonitinho Então, vamos começar Separando aqui o cabelo Ó, separa daqui de trás Até a frente Pra ter bastante cabelo Bastante volume E aí, ó Acho que agora vocês vão Conseguir ver o tanto de cabelo Que eu pego E a gente vai trazendo aqui As ondinhas do cabelo Agora a gente vem com o elástico E amarra Aqui, ó Amarrei uma vez Agora eu vou torcer o cabelo E vou começar A dar a volta E eu tento parar aqui O fim do cabelo Bem atrás Aí eu ponho Mais um elástico E aí, sem dar a volta Sabe, só Coloquei o elástico Agora ele fica Meio capendo Assim, ó Não fica firme Na cabeça Pra ele ficar firme A gente tem que Usar grampinhos Aí eu venho aqui, ó Deixo ele na cabeça Como eu quero que ele fique E ponho um grampo Aí do outro lado Tá balançando ainda, ó Aí eu sento ele Na cabeça Vou lá E ponho outro grampo E aí eu fico, ó Bem segura Que o meu half bun Tá bem fixo Na cabeça E, gente Fica bem seguro Pode ficar a noite inteira Assim, ó Que não vai desmontar, tá? Não vai cair Não vai dar nada Vai durar aí a noite inteira E esse foi o truquinho Pro half bun durar Não ficar caindo Fica bem legal Gente, o nosso próximo penteado É a trança grega Aí eu vou me posicionar aqui, tá? Vou ficar de costas pra vocês Pra vocês verem como que é Então, gente A trança grega É um dos penteados Mais fáceis de fazer, tá? Você separa Duas partes do seu cabelo Une aqui atrás Gente, eu não tô vendo direito Como que tá ficando, tá? Só pra vocês terem noção De como que é Aí aqui, ó A gente amar o cabelo E dá uma voltinha, ó Aqui por dentro E aí ele fica assim Aí você pega mais uma parte Puxa Puxa Amarra E aqui pelo meio Você vem Dá uma voltinha Ó, tá vendo? Dá pra ver aqui o amarrador laranja Se fosse com aquele transparente Vai ficar mais bonito E não dava pra ver nada Então você coloca Algum detalhe Aqui no cabelo Pra esconder aí Os Que tá amarrando o cabelo As liguinhas Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Quatro penteados Se eu não me engano Pra gente poder fazer No Natal No Ano Novo E ficar aí Diferentona Nas festas de fim de ano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de avaliar E deixar o seu comentário Aqui embaixo Um beijo E tchau